Prefeito Municipal de Itiquira, falando ainda sobre o MIS Itiquira e também Distrito de Ouro Branco. As candidatas estão numa expectativa muito grande. Este evento tem o apoio da Prefeitura Municipal, também Esporte, Elas e Cultura, através do secretário Cid Clei. O Prefeito Municipal falou que é um grande desafio e as meninas já são vencedoras. Só pelo fato de aceitarem esse grande desafio de representar a cidade de Itiquira e também o Distrito de Ouro Branco do Sul. Uma vez que este evento vai ser realizado no próximo sábado, dia 2 de abril. E o Prefeito Municipal falou sobre o MIS Itiquira e Ouro Branco e ainda falou uma grande representatividade mais para frente em relação ao MIS Estadual, que é o MIS Mato Grossense. Acompanhe. A gente tem todo um calendário de eventos. A gente teve que segurar novamente no início do ano agora por conta da pandemia. Só que como as coisas estão acontecendo, a gente vai começar a evoluir nessa questão dos eventos. Falei essa semana até para as meninas que estiveram aqui na Prefeitura. Eu acho que todas são vencedoras. Só de ter a coragem de participar de uma situação dessa não tem ganhadora ou perdedora. É pena que a gente tem que ter uma da Itiquira e uma de Ouro Branco que vai representar o nosso município no campeonato estadual, que vai ser o MIS Mato Grosso. Então, o que a gente está fazendo é dar oportunidade para essas meninas que tiveram essa disposição de estar aí representando o Itiquira, representando o Ouro Branco a nível estadual. A questão da organização está à carga da Secretaria de Cultura em específico, através do Cidclei, do Valdomiro realmente. A Natália também está dando sua parcela de contribuição. E o que a gente espera é tentar fazer um evento o melhor possível. Escolhemos Ouro Branco para fazer o concurso por uma questão de ir lá até a praça. A gente conseguia adequar isso lá no espaço físico, até porque o espaço que nós iríamos utilizar aqui seria Beira Rio. E ela já iniciou as obras de revitalização, como eu falei há pouco. Então, a gente levou esse concurso de MIS para lá, para a gente conseguir desenvolver isso lá dentro da Praça André Marge. Mas eu quero acreditar que vai ser um dos primeiros eventos depois desse período complicado. A gente sabe que existe todo um processo de readaptação nessa questão de eventos. Mas eu acho que vai ser um evento muito bem estruturado. A equipe está tentando trabalhar para fazer o melhor possível. E eu acho que a gente vai ir colher flutos com certeza. E o mais importante disso, né, prefeito, é como o senhor colocou aqui, todas são vencedoras. É um grande desafio para cada candidato. Mas o mais importante também é ter uma dessas meninas representando a nossa região lá no futuro, que é o estadual, como o senhor acabou de citar, né? Sim, a gente conseguiu inclusive uma abertura para a gente ter uma representante de Itiquira e uma de Ouro Branco lá no campeonato estadual lá de MIS. Então vai ser escolhida uma MIS Itiquira e uma MIS Ouro Branco. A gente vai, na verdade, Itiquira vai entrar no campeonato com duas representantes. A do distrito e a da sede. Mas eu acho assim, realmente eu quero acreditar que são todas, sim, vencedoras. E que estão se preparando, estão treinando, estão fazendo a parte delas. Aí o resto é lá com os jurados lá, que vão fazer a decisão. Mas o intuito do município é tentar fazer uma festa mais bonita possível. Depois do desfile vai ter uma dupla tocando lá na praça. Então assim, a gente está tentando organizar, por mais pequeno que seja um evento, um evento enxuto, mas fazer uma coisa pequena, mas uma coisa bonita que agrade a população de Itiquira e Ouro Branco. Com imagens de Jason Parreira, repórter J. Ribeiro de Itiquira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação. Com imagens de Jason Parreira, repórter J. Ribeiro de Itiquira e Ouro Branco.